Décimo terceiro salário ou abono? É a pergunta que eu faço agora para o novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não acha que ele vai ter vida fácil de agora pra frente, porque ele já chega... Eu tô falando aqui de aposentado e pensionista, tá, pessoal? Não tô falando de outras categorias. Nosso canal aqui defende aposentado e pensionista. Servidor, louvas e quem tá endividado. Então a pergunta que chega é muito simples. Porque vocês receberam o décimo terceiro antecipado pelo presidente da república? E foi uma maneira, num momento, de aliviar, tapar o sol com a peneira, vamos dizer? O décimo terceiro foi antecipado. Ajudou muita gente, mas prorrogou o problema pra frente. Se é que você me entende. O certo seria pagar ali o décimo quarto salário, um abono, e aí você receber o seu décimo terceiro na data certa. Foi isso que foi feito com o pessoal do Auxílio Brasil, foi isso que foi feito com os caminhoneiros, com os taxistas e outras categorias. O idoso, ele teve o idoso, ele teve o seu décimo terceiro antecipado. O idoso não teve abono, né, abono é impago pelo governo. Então o que eu quero dizer com isso é, Bolsonaro só tem mais dois meses de governo, né, mais dois meses. E esses dois meses agora é mais pra fazer alguns ajustes ali e também não vai fazer muita coisa, nem pode também mais, né. Agora já entra a transição aí do novo governo. Então a pergunta que não quer calar é, presidente Lula, o senhor está pegando o Brasil, eu tô falando aqui de aposentado e pensionista, é servidor, com o décimo terceiro antecipado. O idoso, faz as contas comigo, recebeu no início deste ano o décimo terceiro, no início. Eu não lembro o mês exato, foi o que, abril, maio? Sei lá, vamos falar maio aqui, se eu estiver errado me perdoa, maio ali, né, maio. Maio, faz essas contas comigo, maio. Abriu, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nove meses, nove meses. Vamos lá, nove meses até dezembro. Iniciou o novo ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, já foi mais nove. A pergunta que eu faço, são 18 meses sem dinheiro, sem décimo terceiro. São 18 meses, chegando quase 20 meses, porque o décimo terceiro é pago em duas parcelas ali, né. Chegando quase em 20 meses sem décimo terceiro salário, porque foi antecipado. Foi uma medida emergente que o Bolsonaro teve, né, repito. Deu uma ajuda, mas não resolveu o problema. Porque agora entra um outro presidente, com a outra cabeça, com a outra ideologia. A pergunta que a gente está fazendo agora é, Lula, você vai antecipar de novo o décimo terceiro e vai ficar empurrando com a barriga toda a vida? Ou você vai pagar um abono no início do ano e deixa o décimo terceiro na sua data certa? Eu gostaria de perguntar a você aqui agora. Você queria receber um abono agora, no início? Ou você prefere antecipar o décimo terceiro toda a vida? Pessoal, pelo que eu estou sabendo, pela campanha e até projeto de governo do agora, né, presidente da República, Lula, nenhum nem outro. O que tem será a negociação de dívidas, e isso eu acho fantástico, inclusive eu falei isso antes mesmo de sair o projeto de governo do Lula. Eu falei, não adianta mais você dar crédito, mais crédito para o idoso. Porque uma hora chega a 100% do salário. O que precisa fazer é você negociar aquilo que está devendo, para dar uma respirada, porque vocês já chegaram em 45. 45, com mais um pulo você chega a 50. E as pessoas vão pegar. Olha aí o Auxílio Brasil, o que aconteceu, né? Olha aí. Milhares de reais, milhões de pessoas pegando dinheiro. Se liberar aí, por exemplo, uma margem de mais 10, as pessoas vão pegar. Mas vão pegar para comer. Não vão pegar para passear, vão pegar para comer. Então, até então, e eu tenho que acreditar nisso, porque se eu não acreditar nisso, eu não acredito no nosso país, que o novo presidente, ele não irá antecipar o décimo terceiro, ele não vai antecipar, ele vai negociar essas dívidas, até que ganhe três salários mínimos, negociar essas dívidas, para dar uma folgada aí ao pessoal, até chegar ao décimo terceiro. Salário. Aí sim, para o ano que vem, você estaria com suas dívidas negociadas, recebe o décimo terceiro na sua data exata, e aí para o próximo ano, aí sim, você já estaria, já com as suas contas praticamente acertadas, e você volta a receber o décimo terceiro na sua data exata. Porque ficou vago nisso aí. Eu quero que vocês entendam que se o décimo terceiro for pago justamente na data exata, vocês só vão ter dinheiro no final do ano que vem. No final do ano que vem. Vai dar quase 20 meses. isso vai acarretar mais dívidas. Perdoe o que eu estou... Minha garganta doendo. Perdão. Porque o idoso não vai ter décimo terceiro. E o décimo terceiro, o idoso usa ali para comprar uma televisão, muitas vezes, para comprar alguma coisa, ou para pagar dívida. O que se vê ultimamente não é nem comprar uma TV nova, comprar, sei lá, uma geladeira, se vê pagar dívida e ir para o mercado. O que se vê é isso. Então, eu gostaria que o Lula olhasse muito bem aí a situação dos idosos. Porque se não for feito nada agora, já de imediato, no início do ano, para salvar os nossos idosos das dívidas. E ele... Por exemplo, vamos imaginar... O Lula não é obrigado a antecipar o décimo terceiro, pessoal. Não é. A lei não obriga o Lula a antecipar o décimo terceiro. E nem obrigou o Bolsonaro. Não. O que o Bolsonaro fez foi uma antecipação tranquilo, dentro da lei, tranquilo. Mas o governo não é obrigado. Então, vamos aqui imaginar... Se o Lula assume no dia 1º de janeiro, ele fala assim, ó, eu não sou obrigado, eu vou pagar o décimo terceiro na sua data certa. Ele está errado fazer isso? Está não. Está não. A lei não obriga ele a pagar. Agora, se ele olhar humanamente para vocês idosos, ele vai olhar o seguinte, olha, peraí, o Bolsonaro pagou o décimo terceiro antecipado. O idoso vai ficar 20 meses sem receber? Eu tenho que ajudar essa classe. Olhando humanamente para você. E é isso que o nosso canal vai fazer. Vai cobrar. Lula. E aí, cara? Eu sou contra antecipar o décimo terceiro. Sou contra. Eu sou contra antecipar o décimo terceiro. o que o Bolsonaro fez? Ele antecipou o problema e jogou nas costas do outro. Falando de décimo terceiro. Para ele foi fácil. Ele não tirou nada do bolso. Eu sempre digo o exemplo. A sua esposa faz aniversário em dezembro, você vai lá dar o presente em janeiro. Você ia dar o presente do mesmo jeito. O Bolsonaro fez isso. Olha, eu vou antecipar o novo presidente que chega, ele faz aquilo que ele quiser. E agora o Lula tem que ver isso. Não é, Lula? Você tem que olhar para os idosos. E eu fico muito triste quando a gente está cobrando aqui o Lula, agora, a idosa vem aqui falar. Um monte de baboseira. Eu cobro o presidente, aí vem o idoso. Ah, é ex-presidiário. Ah, é ladrão. Pessoal, fica difícil. Fica difícil desse jeito. Você quer que ele fique nervoso com você e te dá o décimo terceiro lá no final do ano? É isso? Você quer que ele não perdoe a sua dívida? Não é ideologia política aqui. Eu estou falando de comida. Eu estou falando de panela. Eu estou falando de encher o bucho. Como se diz por aí, né? O povo parece que perdeu a noção. Ah, não. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Vamos unir, pessoal. Unir para cobrar. Eu sempre falei. Eu vou cobrar o Lula da mesma forma que eu cobrar para o Bolsonaro. Mas cobrar. 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 Não é chamar os outros de ladrão, não. É cobrar. Cobrar. O nosso papel aqui é cobrar. Isso que você está falando deixa para juiz. Deixa para juiz. Você não é juiz. Não é? Concorda comigo? Deixa para o juiz. A Bíblia fala que a vingança é dele. Não é nossa. Se deve alguma coisa, resolve para lá. Ele será o nosso presidente. Você queira que não. E as cobranças já começaram. E eu vou continuar cobrando ele. Agora o Lula. Vou cobrar. Agora sempre mantendo o respeito. Sempre mantendo o respeito por ele. Seja lá. Passado que seja. Atire a primeira pedra. Leia isso lá na Bíblia. Não é? E respeitar também o presidente Bolsonaro. Respeite todo mundo. Tá? Respeito. O que eu mais vi foi idoso preocupado em quem eu ia votar. Vamos lutar por você. O que eu votei, deixei de votar. Isso não importa aqui. O que importa é que a pergunta que fica no ar. O Lula vai antecipar o décimo terceiro ou não? Falei que eu sou contra antecipar. Sabe por quê? Por quê? É tapar o sol com a peneira. Eu sou contra antecipar. Só a favor do Lula. Negociar a sua dívida. E você recebe o décimo terceiro no final do ano. Tranquilo. Ou que o Lula pague aí alguma coisa, algum abono agora no início do ano. Se tiver dinheiro pra isso. Tem que negociar com o Centrão ainda. Agora. Toda a vida antecipar, 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 antecipar. E na hora que chega um presidente da República e fala assim. Ah, eu ganhei, eu não vou pagar não. Eu não vou pagar décimo terceiro não. para o que se dane o idoso. Por exemplo. E aí? Vocês vão ficar dois anos sem receber? O Lula tem um grande problema pela frente em questão dos idosos. Ficou um grande problema, um vácuo. A gente chama no direito isso uma lacuna. Uma lacuna que ele vai ter que resolver. Porque se não, vocês irão receber o décimo terceiro salário, infelizmente, daqui a um ano certinho, daqui a um ano certinho, que vai ter dinheiro no seu bolso. Eles vão ficar praticamente dois anos sem dinheiro. Lula, descasca essa banana aí, meu filho, que agora você ganhou, não assumiu ainda, mas nós já estamos cobrando. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Fica com Deus.